Olá pessoal, aqui é a professora Mariana. Agora, uma equação de segundo grau. Sabemos que x é uma variável complexa. Então, nós temos aqui 2x, 2x ao quadrado, mais 8, que é igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer aqui é isolar o x. Então, vai ficar 2x ao quadrado, que é igual a menos 8. Logo, x ao quadrado é menos 8 dividido por 2. Logo, x é raiz quadrada, menos com mais vai dar menos, 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, o nosso x aqui vale menos 4. Vamos calcular o ρ? Bom, vamos calcular o ρ. ρ vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado, mais b ao quadrado. Aqui, eu obtive o a. O a vale menos raiz quadrada, menos 4 ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Base negativa expoente, o par vai dar um número positivo. 4 vezes 4, 16. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Vamos calcular agora, o ρ. Então, o coseno de θ é igual a a dividido por ρ. O a vale menos 4 dividido por 4, que vai ser menos 1. seno de θ, que é igual a b, sobre ρ. O b vale 0. O ρ vale 4. 0 dividido por 4 é igual a 0. Então, temos aqui, temos aqui, seno, partindo daqui que é 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. O cosseno é positivo no primeiro quadrado, negativo no segundo quadrado, negativo no terceiro quadrado, negativo no terceiro quadrado, positivo no quarto quadrado. O seno é 0, π sobre 2, 3π sobre 2, 3π sobre 2, 2π. O cosseno é positivo no primeiro quadrado, negativo no terceiro quadrado, negativo no quarto quadrado. Bom, veja bem. Então, vamos marcar aqui. O cosseno, ele é 1 aqui, ele é menos 1 aqui. Aqui é 0 e aqui é 0. O seno, aquele é 0, aquele é 1, aquele é 0 e aquele é menos 1. Aqui eu tenho cosseno menos 1 e seno igual a 0. Então, vai ser este daqui, este ponto aqui, ok? Então, vamos lá. Então, aqui vai ser igual a π. Então, z vai ser igual a cosseno de θ mais i vezes seno de θ. Z vai ser igual a 4 cosseno de θ mais i vezes seno de θ. nρ, que vai ser igual a cosseno de 0 mais 2kπ dividido por n. Então, aqui é 2 e aqui é π. Então, com a 0, eu vou ter o z0, que vai ser igual a 2 vezes cosseno de π. E se isso aqui eu vou substituir por 0, tudo isso aqui é 0. Se eu vou substituir o k igual a 0, tudo isso aqui é 0. Então, vai ficar π sobre 2 mais i vezes seno de π sobre 2. Então, como é que vai ficar? 2, cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 vale 0. E π sobre 2 do seno de π vale 1. Então, vai ficar... 2 é 0, é 0 e 2... Z é igual a Z. Vamos fazer agora o K1. O K1 vai ser igual a 0, que é igual a 2 vezes o cosseno... Cosseno de π sobre 2 mais 2 vezes 1 vezes π. E... 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 Tudo sobre 2 mais i vezes seno 2π. 1π sobre 2 mais 2 vezes 1π sobre 2. Logo, nós vamos ter Z1 é igual a 2 vezes π sobre 2 mais 2... 1π mais 2π, cosseno de 3π sobre 2, mais i vezes seno de 3π sobre 2. 3π sobre 2, onde é que vai estar? 3π sobre 2 fica aqui. E... E o cosseno de 3π sobre 2, ok? Então, vai ficar... Z1 é igual a 2 vezes o cosseno de 3π sobre 2, que vale 0, mais... Menos 1... i. Então, Z... Z2... Z1 vai ser igual a 2... mais... Menos 2... Menos 2... Porque é negativo, menos 2i menos 2i. Resposta... É... 2i... E... Menos 2i. Ok, pessoal? Se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixe um like, toque o sininho. Porque isso é sempre o site... Então... There...